Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta, estou de volta com um especial de 5 músicos desse canal e a ideia é basicamente pegar alguns textos do meu blog, que se você não conhece, faça o favor de conhecer e transformar esses textos em músicas. Então, de hoje até a quarta-feira vão ser 5 vídeos com 5 músicas feitas inspiradas em textos do meu blog, que eu mesma escrevi. E é isso, espero que vocês gostem desde já, estou um pouco apreensiva com o que vocês vão achar, mas é bom para vocês conhecerem também como é meu trabalho como compositora. E, enfim, já deixa seu like, já se inscreve nesse canal se você não for inscrito e acompanhe nas minhas redes sociais e acompanhe esse especial, que vai estar muito legal e espero demais que vocês gostem. A minha ideia era fazer uns vídeos um pouco diferentes, só que acabou não dando muito certo, então vamos fazer o simples mesmo garantir isso aqui, que a gente já sabe que dá certo, não é? Então é isso, um beijo e até amanhã. Espero que vocês gostem do vídeo. Ah, e o link para o texto original que inspirou essa música vai estar aqui na faixa de descrição e o link para a cifra também vai estar aqui, as músicas estão já no que cifras e é isso, espero que vocês gostem. Vamos lá! Apago as luzes, empilho meus livros, encaro a bagunça que eu mesma deixei Escrevo uma frase pra não esquecer, desligo a TV pensando em você É bom de um jeito que até assusta Eu não consigo lembrar o tanto que me perdi Mas não, agora não me machuca Só faz querer abraçar tudo que eu não vivi E mesmo tentando fugir de você Tô aqui lembrando de tudo Seu cheiro e a cara que você faz Quando disfarço o que eu ia dizer Pra não te contar do meu medo De te ganhar e me perder de mim Ah, 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 ah Ah, 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 Pra mim Eu sei que você também tem seus segredos A vida tem disso e eu sei que é Assim E eu escrevo pra não te contar Que eu no fundo sabia e me recusava a enxergar Agora me entrego de peito aberto, não vou me desculpar Mesmo tentando fugir de você Tô aqui lembrando de tudo Seu cheiro e a cara que você faz Quando te encaro e começo a dizer O quanto te gosto e é tanto Mas eu só sei sentir assim Aaaaa 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 Tchau